Grande né, ninguém imaginava, que saí da casa dele, tá vendo ali na casa do trânsito, eles deixam os cavalos amarrados, aí enredou, cortou até osso, aí eles se esvendem na e aí Tchuuu, vem! Tchuuu, vem! Tinha que ter botado o cabreiro nele. Vem! Vai para lá! Vai! Vai! Vem! 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 Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.